Laboratório Santa Clara, há 40 anos, cada vez mais perto de você. Descubra a unidade mais próxima. Nesta segunda-feira, 1º de fevereiro, aconteceu aqui na sede do Poder Legislativo em Brasília de Minas, a primeira reunião da Câmara Municipal neste ano de 2021. Foi uma reunião tranquila. Os vereadores ainda não têm projetos para serem discutidos e votados neste início de trabalho. Mas não deixou de ser uma reunião interessante. Os parlamentares apresentaram importantes requerimentos para a governabilidade municipal. Eu estou aqui com o vereador Lupego, que apresentou um requerimento para a criação de um centro administrativo em Brasília de Minas. Vereador, por que o senhor teve a iniciativa de apresentar esse requerimento? E o que esse projeto do senhor, esse requerimento na verdade, sendo aprovado, tendo um respaldo do Poder Executivo, poderia contribuir para a gestão pública municipal? Eu resolvi entrar com esse requerimento do centro administrativo, porque toda vez tem essa guerra política e a briga pelos aluguéis, que é todo padrinhado pelo apoio político. Uma vez aprovado e que for construído, ele pode gerar ao município uma economia de 3 a 5 milhão, já que creio eu que deve gastar de 100 mil, vamos supor que gasta 100 mil reais por mês. O mandato é 48 meses, dá 4 milhão e 800, dá para construir o centro administrativo na gestão. Então, o que é gerir, é adequar os recursos, que o dinheiro vem. Então, é uma das coisas que tem que ser tomada imediatamente, se o município houver a condição de fazer. Seria um centro administrativo para alocar todas as secretarias e a sede do Executivo também? É, tipo o demonstrado que Luiz Tadeu fez no pleito 8288 e está perdurando até agora. Um berço outro mesmo está lá desfrutando dele. Então, é uma economia que a cidade tem que ter, já que o per capita aqui é baixo, a geração de emprego e renda é problema aqui para o município. Então, tem que adequar os recursos. E adequando os recursos, naturalmente, sobra. Já pensou fazendo isso nesse pleito, nesse quatriênio. No outro, geraria uma economia de 4 milhões. Dá para manter a estrada do município toda. Eu vou falar aqui com o vereador José Mauro, que fez um requerimento nesta noite para que seja realizada uma audiência pública da saúde, para que sejam prestadas contas com relação ao dinheiro que veio para a Covid, né, vereador? Qual a importância do Poder Legislativo analisar esses recursos que chegaram para o município? Primeiramente, Fernando, boa noite. Obrigado pela oportunidade de estar estalecendo para você e para o público. Acho que esse é o momento único que nós temos que começar a atender os anseios e as solicitações da população. Visto que, como eu trabalho no hospital, tem uma grande pergunta, uma grande especulação do dinheiro que foi vindo para o Covid, que deveria ser designado exatamente dentro do hospital. E a gente que está lá dentro vê muitas falhas, muitas coisas que estão incoerentes com a realidade. E as pessoas cobram muito a questão dos valores que foram emitidos, para onde foram gastos. E a gente não tem essa resposta. Então, o povo quer essa resposta. Eu estou aqui apenas intermediando a solicitação do povo, atendendo esse pedido da comunidade, que quer saber para onde foi, quando que veio, onde que foi designado. Até para que não tenha tantas conversas na rua. Então, a gente está querendo esclarecimento, juntamente do secretário de saúde e o prefeito, para que dá essa resposta para a comunidade que tanto precisa. Estou aqui com o vereador Álvaro Leles, que vai falar sobre um requerimento que ele apresentou nessa noite, com relação ao correio lá de Vargem Grande, que foi fechado. O senhor falou, inclusive, aí, em questões que poderiam ser políticas. Fala para a gente sobre esse requerimento do senhor. Por que o senhor teve o objetivo de trazer essa reivindicação nessa noite, vereador? O que é que ocorre? Desalugou o ponto que estava alugado, sem ter outro em vista. Deixando a população desassistida. O que ao nosso conhecimento, ao nosso entendimento, não é justo com a população. Se vai desalugar, não tem problema. Mas que tenha outro pronto para atender a população. Qual que é a informação que chegou até a gente? Que deu o motivo, que originou a gente a fazer o requerimento? Que a pessoa ainda vai construir um outro ponto para que seja alugado, para só assim poder funcionar o correio. E isso a gente entende que é inadmissível a comunidade ficar desassistida, ficar prejudicada por revanchismo político. A gente quer acreditar que não seja isso. Mas, por isso que a gente pediu explicações ao prefeito municipal. Eu vou falar aqui com o vereador Eliseu Fernandes, que fez um requerimento sobre o fornecimento de energia lá de Angicos de Minas. O que está acontecendo lá, vereador? O que o senhor trouxe esse requerimento nessa noite aqui para a Casa Legislativa? Boa noite, Fernando. Boa noite a todos que nos assistem. Lá acontece o seguinte, Fernando. Há anos, aquela população ali do distrito de Angicos de Minas, vem passando por situações na qual o fornecimento de energia elétrica não chega completamente até as casas, onde muitos moradores já tiveram prejuízos em seus equipamentos. Então, a gente pede a intervenção aqui do presidente da Câmara, uma vez também que irei estar fazendo requerimento para o executivo, o prefeito municipal, para que possa intervir junto à concessionária CEMIG, para que possa estar indo lá reavaliar aquele fornecimento que é dado ali para aquele distrito e as comunidades ali vizinhas. Eu vou falar aqui com a Neia da Saúde, a única mulher vereadora aqui na Câmara Municipal de Brasília de Minas. Vai falar sobre essa reunião de hoje, o Legislativo começando os trabalhos, vereadora. Fala para a gente sobre essa reunião e também sobre a representatividade feminina que a população terá aqui. Boa noite a todos, boa noite a nossos queridos e amados brasilminenses, boa noite, Fernando, boa noite a essa Casa Legislativa. Foi um prazer muito grande a primeira reunião realizada aqui no Poder, nessa Casa Legislativa, no dia de hoje. Hoje foi momento, na verdade, de agradecimentos. Nós fizemos agradecimentos aqui, em primeiro lugar, a Deus, a toda a nossa população tão querida e amada, que nos acolheu, que permitiu que nós estivéssemos durante esse período eleitoral visitando suas residências, durante todos esses dias, 45 dias políticos. Então, hoje foi o dia que nós viemos aqui para agradecer. Deus é maravilhoso e nós vamos fazer de tudo, para fazer o melhor, por Brasília de Minas, por cada morador, seja ele quem votou, quem não votou, nós estaremos trabalhando em prol do nosso município. Eu estou aqui com a vice-prefeita de Brasília de Minas, Ana Margareth Guedes Ferreira, que prestigiou a primeira reunião do Poder Legislativo, nesta noite, aqui em Brasília de Minas. Fala da importância dessa participação sua, da presença do Poder Executivo nessa reunião, e outras também, como você falou, sempre vai estar presente por aqui, Margareth. Como eu havia dito anteriormente, tentarei participar das reuniões desta casa, inclusive hoje, um dia muito especial, que é o primeiro dia da reunião da Câmara Municipal durante esse pleito, esse novo pleito, esses quatro anos que estão por vir. Então, aqui é um momento também de parabenizar a todos os vereadores eleitos e todos os funcionários dessa casa. Hoje, a população de Brasília de Minas está trazendo algumas reivindicações e tenho certeza que elas serão atendidas do melhor modo possível, porque nós vamos fazer um trabalho em harmonia junto, poder legislativo e executivo. Agora eu converso aqui com Vladimir Rodrigues Negrão, presidente da Câmara Municipal aqui de Brasília de Minas, que vai falar para a gente sobre essa reunião. Uma primeira reunião tranquila, né, vereador, nessa noite aqui em Brasília de Minas. É, graças a Deus, foi o esperado, né, sempre contava com isso aí. Graças a Deus, a população apareceu para nos prestigiar aqui e todo mundo fez o seu propósito. Com fé em Deus, vai dar tudo certo, né. Isso, assim, colocando o nosso trabalho pela comunidade, em prol do pessoal todo, né, para o bem do povo. Estamos aqui para realizar o sonho de todo mundo, né. Assim, se Deus permitir, dar-nos condições e ter o apoio do Executivo, né, com razão ele vai nos apoiar e fazer o melhor para nós, de Brasília de Minas e todas as regiões. É para isso que nós estamos aqui, é para somar mesmo. Hoje foi o pontapé inicial dos trabalhos legislativos e o senhor, diante desses trabalhos. O senhor tem aí o compromisso de comandar essa casa durante esse ano de 2021. Como que o senhor pretende tocar os trabalhos aqui, comandar a casa do povo, vereador? Com Deus em primeiro lugar e trabalhando em cima da verdade. Tudo que for de direito do pessoal, que for certo, dentro da justiça correta, esse nós estamos aqui para aprovar as coisas certas.